Bem, é um prazer, uma satisfação receber esse conhecimento institucional, é um combustível para a gente continuar acreditando no trabalho preventivo, na filosofia de polícia comunitária. Eu só estou representando, sou só um dos idealizadores, é um trabalho da polícia militar, é um trabalho da equipe, um projeto desenvolvido em Serra do Salitre, a União Gera Prevenção. A gente foi finalista do Prêmio de Boas Práticas de Polícia Militar da Polícia Militar de Minas Gerais e teve essa grata satisfação de receber essa premiação de estar indo lá no Japão participar de um intercâmbio internacional, onde a gente vai estar adquirindo vários conhecimentos da polícia japonesa. A previsão da viagem ainda vai ser no ano de 2025, porque a gente tem que arrumar o trâmite legal, a burocracia, a questão de passaporte, né, e está programado para ser em meados do mês de abril. A data ainda não está definida, mas vai ser muito bom poder representar a décima região e o 4º 6º Batalhão nesse evento tão importante. E, não, é, idealizadores desse projeto também vai representar a décima região, o seu primeiro tenente Luiz Paulo, a qual também foi o comandante na época que a gente desenvolveu esse projeto em Serra do Salitre. Outros projetos de outras regiões também vão estar participando nesse intercâmbio. Vai ser outros quatro projetos também de outras regiões diferentes e também com temáticas e assuntos diferentes.